Barriguinha! Barriguinha! Que nojo! Não é fácil ser pobre e estar grávida, especialmente se você tem uma amiga grávida rica. Ai, hora de relaxar um pouco com meu refri favorito. Mordomo! Sim, minha senhora. Quero mais coca. Agora mesmo. Gostaria de uma pequena? Não. Média? Não. Grande? Não, preciso peso também. O quê? Oh! Como quiser. E um canudo grande para a senhora. Um, dois, três... Uma coca, por favor. Quê? Tá bom. Você leva uma mini coca. Obrigada. Ai, não. Pra onde foi? Você já perdeu? Ai, já era, garota. Deixa pra lá. Empurra! 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 Não me importa! Empurra! Tá na hora da minha entrada triunfal! Lá vou ela! É o menino! Ai, estou tão feliz! Ai, mamãe! Oi, bebê! Continua! Respira! Até logo! A gente não tem o dia todo! O que tá acontecendo? O que que é isso? Acho que é hoje! Yeah! Toma! Tá aqui o seu burrito! Quer dizer, garotinho! Oi, meu amor! Oi, mamãe! Bem-vinda ao mundo! Hum, que delícia! O que é isso? Eca! Ai, eu preciso de outra coisa! Como é que é? E que tal isso aqui? Ah, não vai dar mais! Olha só! Toda essa gostosura e você não quer? Ai, de novo não! Oi! Vem aqui! Sério? Com prazer! Claro! Barriguinha! Ai! Seria uma pena desperdiçar tudo isso! No fim das contas, ela é uma boa amiga! Senhora! O seu presente! Obrigada! Eca! Que lixo é esse? Que patético! Da próxima vez eu quero algo tecnológico! Que tal é esse aqui? Tá! Caramba! É um smartphone pro bebês! Perfeito! Eu sabia que ia gostar! Enquanto isso, a garota pobre não tem dinheiro pra brinquedos! Mas ela ainda pode dar sorte! Ah! Ah! Quem jogou isso aqui fora? É tão fofinho! Ah! Bem, agora é meu! E vai ganhar uma irmãzinha daqui a pouco! O que temos aqui? Ah! Isso sim! É! Eu também gostei desse! Ah! Ai não! Ela também quer esse! Vendedor! O quê? Ah! Ah! Já vai! O peso é um pouco alto! Eu quero os sapatos mais caros que você tiver! Aqui estão! Perfeitos! Fica com o treco! Boa! E pra você? Pode ficar com isso! Eu achei no lixo! Bom, vai ter que servir! Vamos lá! A gente consegue! Equipamentos caros não são necessários quando se pode malhar enquanto realiza as tarefas! Ih! Agora... Levantamento de peso! Uau! Olha o quanto eu já fiz! E aí, Jenny! Dá só uma olhada! Ah! Como assim? Ela fez 30 mil! O que está acontecendo? Ah! Já sei! Você pega meu relógio e malha por mim! E aí, você pega meu relógio e malha por mim! Ah! Agora! Hum... Ok! Jenny, não é bem assim que funciona! Não dá pra fazer outra pessoa perder o seu peso extra por você! Não dá pra fazer outra pessoa perder o seu peso extra por você! Bom trabalho! Hora de fazer um story no Instagram! Hora de fazer um ultrassom! Como você está? Ótima! Obrigada! Ah! O seu filho está ótimo! Ele já ganhou os seus primeiros dólares! Mamã! Ai, que orgulho! Eu preciso de alguma coisa pra enxugar as minhas lágrimas! Dinheiro é bastante absorvente! Hum... Isso é meio estranho! É... Aqui é um hospital público! Vamos começar! Ah, o que que é isso? Mamã! Eu também! É só um pouquinho de bagunça! Ah! Que bom! Tudá! Ah! Água com gás! Eu recebi o resultado do teste! Ai, mal posso esperar! Venha! Vamos até a janela! Sério? Ai, meu Deus! É! Isso aí está um pouquinho a mais do que um chá de revelação! Saúde! Oh, espera! O médico ligou hoje! Lá vem o aviãozinho! Ai, adorei! É perfeito! Vocês podem ter pouco dinheiro, mas seus sonhos... Ai, são grandes! Aqui está o nosso magnífico 5 estrelas da Michelin Bolo de Chocolate Dourado! Ei, não come isso! É enorme! É uma delícia! Vamos deixá-lo ainda melhor! O quê? Espera, espera! Eu quero isso agora! Alô? Oh! O telefone! Alô? Alô? Eu vou querer um pedaço desse bolo! É pra já! Oh, mon dieu! Entrega especial! Uau! Foi tão rápido! É, o bebê tinha outros planos! Respira! Respira! Isso aqui vai ficar uma obra-prima! Ah! Oi! Permita-me! Confia no processo, senhorita! Muito obrigada! Ela tem o próprio tritão! Eu não tenho grana nem pra tinta! Mas isso também pode dar certo! Essas delas têm todas as cores que eu preciso! Agora é só colocar um pouquinho de água! Pronto! Quem precisa desses materiais de riqueza? E... Uau! Sua obra-prima está concluída! Ah, não! O que? Oh, oh! Pena que a garota rica não pode cortar o talento! Mestra, que que eu tô desmagando? Ah, vou me sofrer! Eu queria mais um papel! Ah, já sei! Hora de uma pequena renovação! Pegue uma caixa de celular antiga e limpe! Em seguida, vinte de uma cor que você goste! Depois, pegue uma caixa bonitinha assim de protetor labial e corre atrás! E agora você tem a capa de telefone mais fofa da escola! Fofa e prática! Ai, agora vou dar um só de um dos lados! Ai, onde ela comprou aquilo? Ai, agora também preciso de um! Ei, você quer trocar? O meu celular pelo seu? Isso! Eba! Que legal! Ai, isso é incrível! E vai, está prestes a ficar romântico! Trouxe uma coisinha pra você! Minha nossa! Você é o máximo! Ai, vamos tirar uma selfie! Você tá tão linda essa noite! Melhor namorada do mundo! Oh, não, 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 não! Não olha pra lá! Mais um anel! Droga! O que que eu vou fazer? Ai, já sei! Oh, meu amor! Você me daria honra! Pega! Quem que é o melhor namorado do mundo agora? Ai, minha nossa! Olha! O quê? Obrigada, Muzão! Inacreditável! Ai, toma! Não quero mais! Qual é o problema dela? Tudo mais uma pausa pra beleza! Ai, não acredito! Ela tem um anel cheio de maquiagem! Ela tá parecendo uma seusa! Eu acho que eu também posso fazer isso! Ah, é exatamente disso que eu preciso! Mente um pincel de maquiagem! Ah, isso aqui vai funcionar! Eca, que horror! O quê, querida? Você quis me de um pincel de maquiagem! Pra mim? Sim! É, pode ficar! Ai, minha nossa! Você abriu! Ai, que incrível! Os armários guardam seus potentes mais queridos! E a garota rica gosta de manter tudo bem seguro! Ai, eu adoro leitor de impressões digitais! A garota sem grana tem um sistema de segurança mais simples! Ai, qual é? Por que você não abre? Agora eu preciso estragar o meu penteado! Melhor isso aqui dar um jeito! Ai, e aqui está o meu penteado! Caramba, como você é pesado! Aqui estão as suas provas, garotas! Mas o quê? Tirei zero! Obrigada! É isso aí, Edna! Mas você é pobre! Como eu tirei uma nota melhor do que a minha? Ai, quer saber? Tudo bem! Ai, vou dar um jeito! Pegue uma folha de plástico colorido e recorte pedaços para fazer um cisne! Depois, pegue um corretivo de fita e colhe nas peças! Certifique-se que está tudo no lugar! Finalmente, termine de decorar o seu cisne com algumas penas e alguns outros detalhes! Ah, e agora sim, comece da realeza! Olha só! Pronto! Tudo graças ao meu amigo da realeza! E uma parte mais importante! É, o jeito foi merecido! Viu? Um 10! Ah, você tem tudo o que eu quero! Mas certas pessoas sempre precisam te superar! Uh, uau! Obrigada! Eu sei! É claro que sabe! Eu posso? Ah, claro! Que demais! É, é, é... Todo mundo linda! Ai, os meus cadernos são tão chatos! Ah, não fica triste! Espera um pouquinho! Eu tenho outro! Pegue um caderno e recorte um formato de diamante na capa! Depois, coloque um pouco de cola por dentro e cole uma bolsa de glitter líquido! Cole a capa na primeira página e pronto! Um caderno de diamante fofinho! Aqui, pode ficar! Oh, que fofa! Eu vou brincar com isso o dia todo! Ai, que divertido! É, eu sei! Turma, é hora da prova! Resolvam isso aqui! Vocês têm cinco minutos! Ok! Cinquenta mil mais... Ah, cinquenta mil mais... Cinquenta mil mais... Eu não tenho ideia! Ah, já sei! O dinheiro sempre ajuda! Cinquenta mais cinquenta? Ai, não sei! É isso aí! O quê? Ah, tá! Deixa eu tentar! Até que deu certo, né? O que você tá fazendo? Oh-oh! O que temos aqui? É... É... Uma arte... O quê? Ah, é isso que eu queria! Bravo! Muito bom trabalho! Ah, amor! Ah, ela é tão legal! Tá bom! Você tá ao clima no jardim de infância? Bom, isso não é bem no moço! Ah! Tudo bem! Eu compro alguma coisa! Fechado? Mas e o meu almoço? Ah! Ah! Agora! Bom, eu acho que eu não tenho escolha! Hum... Dinheiro! Eww! Ah! Eu sei! E aí ela disse que... Aham! Eu fico com isso! Tá! Tanto faz! Eu tenho outra aqui! Bom, se ela pode... Eu vou pegar uma sacola também! Não é possível! Eu preciso filmar isso aí! Bom, eu preciso tomar cuidado com isso aí! Eu vou colocar isso de volta no lugar! Na exposição da história antiga! Ai, ganhei o dia! Mas que fóssil! Ótimo! Agora eu preciso de outro lado! Pulei que pinta! E aí? Ai, espera! Ah, só preciso tirar algumas coisinhas aqui que estão na frente! Pronto! Pegue um lápis duplo e cubra com cola! Depois, pegue um pouco de glitter nas suas cores favoritas e derrame sobre o lápis! Ah, obrigada! Mais o quê? Ei! O que aconteceu? Quebrou! Toma! Vamos dividir! Minha nossa! É tão bonito! Aham! E é tudo graças a ela! A garota rica toca muito bem a flauta! Ah! Que bonito! Obrigada! Bom, você é a próxima! O que tá esperando? Ah! Ah! Ah, espera um pouco! Eu apresento... Orquestra Canseira! E... Ah! Eu posso usar o seu salto? Valeu, Manel! Pronto! Vamos nós! Oi! Meus ouvidos! Não, 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 não! Está pronto! Pare já! Para fora! A Vitória quer beber água! Mas os copos acabaram! Ah, quem sabe eu possa usar as mãos! É, só que ela não tá sozinha! É, só que ela não tá sozinha! Querem tentar? Tô bom! Ah! Ai, não! A garrafa de água da Jéssica quebrou! Ah, deixa eu ver! Vem com a gente, vem! Ah, tá! Mas e agora? Assim, ó! Ah! Ah, toma essa! E acabou virando uma divertida guerra de água! Aula estressante? Bom, nossa garota rica tem um brinquedo pop-it! Posso ver? Isso? Claro, pega! Pop, pop! Ah, é divertido! O que é isso? Que tentou? Agora esse aqui, e esse, e esse! Prestem atenção na aula, tá bom? Nossa garota pobre tem a versão original desse brinquedo! Ah, que barulho é esse? Uou! Oh, yeah! Ah, mas o meu é melhor! Ah, 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 ah! Ai, não encosta nela! Desculpa! Aí vem a garota pobre, com sua bolsa DIY! Uau! Você gostou? Uau! Ai, que gracinha! Olha essas flores! Ah, olha! A garota rica acabou de comprar um computador novo! Ai meu Deus! Uau! Abre, abre! Ah! Aí vem a garota pobre! Com uma caixa enorme! Prontas? Tcharam! Sério? O quê? Deixa eu ver! Uau! Isso é tão legal! Ai, olha só! Esse aqui! Vai ter show do Lucas hoje à noite! Seus fãs estão enlouquecidos! Uau! Ele tá aqui! Desculpa! Sai da frente! É ela! Você poderia autografar? Muito bem! Claro! Nossa garota pobre, popular, está vestindo fotos do Lucas! Uau! A gente pode tirar uma foto? Ah, não! A Vitória é popular demais pra tirar uma foto com um cantorzinho qualquer! Ei! O que você tá fazendo? Ah, esquisitora! Os alunos estão aprendendo na aula! Mas nossa menina pobre tem outros planos pra eles! Férias! Ah! Uuuh! Lalalalala! Férias, uuuh! Você está certa, garota rica! E será na escola! Ai, patético! E o que que é isso? Ah! Eu tenho... Passagens aéreas! Ei! O quê? Oi! Ei! Você tem que ir com a gente? Quê? Claro que sim! É? Ah, então vamos! Mas a garota pobre não vai a lugar nenhum! Ah! Não! Pode sozinha! Você sabe o que dizem! Não é onde, mas com quem você está que realmente importa! Bom dia, Zoomers! Nossa garota pobre e popular está acordando com uma máscara cirúrgica nos olhos porque não pode comprar uma máscara de dormir! Mas a Vitória não precisa disso! Ela sempre acaba aparecendo nas primeiras páginas de notícia, lançando tendência! Enquanto isso, a garota rica usa o dinheiro como máscara de dormir! Um diamante? Ah! O que será que eu vou vestir? Ah, isso mesmo! Minha roupa de dinheiro! O quê? Ai, aquela... Ah! 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 A minha roupa! É a noite do baile na escola e os alunos estão tirando fotos! Ai, esses sapatos estão sujos! Mas aqui está a garota rica! Ai, ela está chique! Ai, espera! Mais uma! Ai, não! O sapato dela quebrou! Ai, meu Deus! Você está bem? Não! Olha isso! Vem cá! Ai, por quê? Você quer os meus sapatos? Ah! A noite ficou bem melhor! Esses sapatos deram início a uma nova amizade! A garota rica está tentando fazer novos amigos! Mas eles não querem muita amizade porque ela não é popular! E agora? A gente? Tá bom! Ah, tem certo! A garota popular veio com um prato cheio de brócolis! Que bom! Eita! Eca! Pode ficar! O quê? Ei, a gente pode pegar um pouquinho? Claro! Gostoso, né? E aí, Zoomers, o que acharam desse vídeo? Quer assistir mais histórias como essas? Então conta pra gente aqui embaixo nos comentários. E se você quiser virar um membro da comunidade do Zoom, é só clicar no botão de se inscrever. E por hoje terminamos por aqui. Até a próxima!